Você fez... É, eu vou terminar ainda, né? Falta dois amigos do ar, que eles falaram que é do ar, não conseguiu ontem. Mas a gente arrecadou 20 mil reais pra Petrópolis, 5 horas de live. Cara, e como é que foi isso aí? Vocês fizeram, colocaram uma conta com a galera fazer Pix, como é que foi? Eu criei num aplicativo lá que tem de Pix, acho que é Tipa, Tipa. E aí foi, e aí eu falei, mano, vou colocar, coloquei e tô tocando, velho. Caraca, velho. Mano, precisa, velho, que tá complicado a situação. É, então, eu vi lá que tá complicado e eu quero arrecadar pelo menos uns 30 mil. Eu vou fazer mais uma live ainda, pra ver se a gente fecha 30. Pra Manar, a gente conseguiu 35, velho. Cara, consegue, porque agora com esses aplicativos... E pra Manar só fiz uma live, né? Esses aplicativos de Pix pra live é bom pra caralho. É bom demais, a galera ajuda pra caralho, velho. A galera é insana, velho. Inclusive, dá um spoilerzinho aí. Iria vir amanhã o Gabriel Monteiro, mas ele tá empenhado aí, que tá na tragédia lá. É, virador do Rio, né? Virador do Rio. Isso, virador do Rio. Ele tá empenhado lá, ele falou que não conseguiria. A gente vai marcar mais pra frente. E aí o Joãozinho, pra galera que conhece o YouTube, sabe o que é o Joãozinho, vai tá colando aqui amanhã. Amanhã às 15 horas, às 3 da tarde, o Joãozinho vai tá aí. E ele, que já namorou metade do YouTube, né? Olha, eu vou saber mais amanhã. Então você vai saber bastante coisa amanhã. E eu só sei aquele trap do Gabriel Monteiro, você está solteiro. Mas toda sorte pro Gabriel aí. Puta, que nem o Netenho tá fazendo, que nem o Casimiro tá fazendo, que nem uma galera tá fazendo, que usa dessa parte de ter uma visibilidade pra ajudar, mano. Tá feia a situação lá. Eu assisto bastante TV, né? Eu não sou tão velho quanto o Muca, mas eu sou um cara ainda de assistir televisão. E eu assisto bastante Jornal Nacional e tudo, mano. Que da hora que vocês que são os primeiros grandes estão ajudando. É que eu falo, eu acho que, tipo, ninguém é obrigado, né? É o que eu falo. Ninguém é obrigado a fazer, velho, tá ligado? Você tem que fazer porque você quer. Mas se mais gente pudesse fazer, era muito melhor, cara. Porque, imagina, se cada um ganha cinco, traz dez, traz não sei o quê. Imagina, porque hoje tem muita gente grande, né? Então dá pra movimentar a comunidade. É que eu sempre tento fazer no pub, porque como eu sou, tipo, uma referência ali no pub... A de Manaus, eu... E a galera confia também, né? Porque não é todo mundo que vai, tipo, dar dinheiro. Vou dar dinheiro no Muca, eu não sei o que ele vai fazer, tá ligado? Não, mas você fez a de Manaus lá numa época que precisava muito, velho. Infelizmente, o negócio de cilindro lá. Inclusive, tipo, perdi um conhecido meu, que era jogador de Dota da Penha ou... É, eu lembro dele. Na época, o... Me até mandou mensagem que eu poderia fazer alguma coisa lá. O dono da... O Thomas. É, o Jen. Aham. Sim, sim. Ele chegou a assustar. Ele aí acabou que ele não aguentou. É um cara muito tipo, velho, o Bob. Mas, assim, você fez a sua parte lá, ajudou pra caramba. E você tá de novo tendo esse lado social. Inclusive, nesse exato momento aqui, o... O TK Raps mandou... O Neto é uma das pessoas mais humildes que já conhecia. Inspiração demais pra mim e pra muita gente. Manda um abraço. Ele que fez o Raps. Foi ele. Ele é gigante. É de YouTube de Raps. Acho que o canal dele deve ter 2 ou 3 milhões de inscritos. Ele faz Raps. Tá aqui acompanhando e mandou. Ele deu um donate aqui. Boa salve. Tem que Raps aí, velho. Ele fez um Raps pra você? Fez. Raps do Netenho, pô. Acho que já escutou. Depois vê se coloca aí pra escutar aí. Raps do Netenho aí. A gente vai colocar porque senão eu não sei se vai dar direitos autorais. Não, não dá não. Não vai, não vai. Não dá não. É de boa. A gente vê. Mas acho que eu já ouvi. Faz um tempo já, não faz? Faz tempo. É, então eu ouvi. Quem que é abacate? Tão perguntando se tá com saudade. Não, acerola, não? Pergunta se ele tá com saudades do abacate. Ah, Helen. Cara, olha essa história, velho. Ela tá aqui, ela tá olhando.